Contratou bem, diga-se de passagem, né? Contratou bem, diga-se de passagem. E aí, amigo, o resultado é esse aí. O Elson, na sua concepção, foi satisfatório o placar do jogo, a desenvoltura do time? Boa noite. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos da rádio. Foi satisfatório, sim. A gente já esperava que nós íamos receber uma grande equipe, que é a equipe do Rocha, né? O time do Ates aí. Um time muito, muito, muito bom. Mas graças a Deus, Deus abençoa a nossa equipe. Nossa equipe muito boa. A meninada. É a meninada que eu confiei. Que eu confiei a responsabilidade de trazer, Galvão, um jogo desse, um campeonato desse, um campeonato tão difícil. E os meninos estão de parabéns. Eu queria agradecer a todos pelo empenho de cada um. Os meninos que vieram de colina, os meninos da casa. Então, assim, a gente está muito feliz com o resultado, viu, Galvão? Ok, Welson. Agora vamos para o terceiro jogo. Se você quiser segurar a garotada aí por perto, para poder prestigiar o jogo do Sheik dos Caixões. É isso aí. Vamos assistir o jogo do nosso amigo filho, né? O Sheik dos Caixões. É um time muito bom também. Eu creio que é um dos favoritos para ganhar esse campeonato, né? Mas sabe que o futebol de Fute 7 tem o favorito, mas tem o sortudo também. Não é isso que eu vou mostrar. Bom dia, tio. Bom dia.